Eu espero no fundo do meu coração que o jogo de ontem tenha servido também como um alívio pra que, cara, se mude uma cultura que existe no Internacional, que ela é assim, no Grêmio também, cara, no Grêmio também. Fala do Grêmio. No futebol gaúcho, cara, mas principalmente no Inter, que é, cara, uma dificuldade institucional que existe de se colocar os guris pra jogar, cara. É. Bota os guris e foda-se! Não, não, no Grêmio não, no Grêmio não, no Grêmio os guris jogam. Não, não, no Grêmio os guris jogam, não compara, não existe isso, não dá pra comparar, não, no Grêmio os caras jogam. Não, 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 mas eles estão no grupo do Inter e no Grêmio não tem, não, 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 desculpa, não, 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 só um pouquinho. Não, não, eu que te peço desculpa, no primeiro semestre, se não fosse os guris, você estava eliminado da Libertadores e não só o titular. Então o Grêmio revelou muito mais jogador que o Inter no último ano, não, 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 dá pra comparar, cara, não, dá pra comparar. O Grêmio tem muito mais jogador, não, não, eles demoram mais o Inter, muito mais o Inter que no Grêmio, gente. Mas porque o Inter é um problema de todo mundo agora. Pois é, o Inter estreou um guri na zaga como capitão ali no mercado. Um guri de 35 anos. Pô, aliás, aquele uruguaio, cara, eu tô gostando, olha, ele tá desembocado ainda, mas eu tô gostando de ver, cara. Ele é um zagueiro alto, ele se impõe, claro, ele tá sem, tu vê que tem umas ali que ele tá sem o tempo de bola, tá? Mas, ó, meu, eu tô gostando daquele cara ali, né? E outro ponto aqui também, elogiando. Uma vitória, uma vitória já virou, voltou aos períteres. Não, cara, vocês ganharam do Operário do Paraná e também viraram. Ganhando muito jeito, ganhando do Fluminense. Olha, eu vou repetir, o Inter não ganhava uma partida desde a pandemia. E nós ganhamos uma e vocês já estão atrás. Que loucura isso, cara. Sim, meu time começou muito mal ao brasileiro, cara. Isso aí é um fato, né? Muito mal. Agora estamos recuperando. Isso é tipo assim, ó, isso é tipo, vocês durante anos falaram, né? Pô, ficaram 15 anos sem título, o Grêmio foi lá, ganhou uma Copa do Brasil e voltou a ser o maior campeão da Copa do Brasil. Não, o Cruzeiro era o maior campeão do Brasil. Ou depois, né? Mas naquele momento era o Grêmio. Não, naquele momento era o Grêmio, né? Não, negativo. Fake news. Eu aposto agora, seisão contigo. Era os dois empatados. Eu aposto agora, seisão. Eu aposto o que tu quiser. Então, feitoria. Vocês empataram com o Cruzeiro. O Lelê ganhou. Vocês fizeram aquela camisa rei de Copas. O Grêmio ganhou a quinta. Negativo. O Cruzeiro ganhou duas consecutivas. Depois o Lelê ali. Negativo. Seisão. Vocês ganharam, fizeram a camisa rei de Copas e tinham a mesma quantidade do Cruzeiro. Seisão. Grêmio campeão em 16, Cruzeiro campeão em 17 e 18, camarada. Não, não, não. É que você não sabe nada de Copa do Brasil mesmo. Vocês não chegaram a ser rei de Copa do Brasil. É, nem quero mesmo. Copa do Brasil é troco do Campeonato Brasileiro. A gente sabe disso, né? Ah, não é? Cara, tu vai falar de Campeonato Brasileiro também. Bom, mas é que o cara que eu tenho de Campeonato Brasileiro, você tem de rebaixamento. Tudo bem. Tudo certo. Eu tenho de Libertadores. Eu vou olhar para o que eu estou mais gostando. Sim, sim, sim. Libertadores só tem uma mais. Sim, sim, sim. E foi aquela cagada. E é uma baita Libertadores. Rápido. Eu gostei do cara que ia falar para mim, assim, ó. Lá, eu falei num outro programa que eu sabia que o Inter ia ganhar do Chivas. E ele, ah, sim, que gênio, tradicional Chivas. Entendeu? Não, espera aí. É. Espera aí, vocês ganharam do Lanús na final, cara. É, tradicional. Tá dando uma segurada. Tá dando um cara que vai falar do Chivas. Mas, ô, Carol. Eu ia só fazer uma constatação aqui. Por favor. Eu acho que ontem, tudo bem, né? Eu acho que agora o pessoal está um pouco feliz, assim, e daí as coisas aumentam um pouco, mas eu acho que ontem, se o Juventude estivesse enfrentando um time mais encaixado, talvez, por essa palavra, para vocês não falarem nada, né? Porque eu estou sendo prepotente nem nada. Tinha saído perdendo no primeiro tempo. Porque o Juventude jogou o primeiro tempo para sair perdendo. É, foi, 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 foi um... Show de favores. Foi a pior partida do Juventude que se viu. O primeiro tempo foi... Só não foi pior do que jogou contra o Botafogo. Carol, sem crise. O primeiro chute do Juventude jogou, se eu não me engano, aos 42. 42, o Eric Faria. Essa jogada na esquerda ali. Sem crise, o Inter teria vencido o primeiro tempo com mais tranquilidade. Acho que também o ambiente... Se faz aquele gol de pênalti, abre a porteira. Não, o ambiente favoreceu muito o Juventude. Ou a Bunda lá atrás e fica esperando o Juventude. Não, acho que não. E se acabou. Bom, pelo menos o Inter fez um bem para o caixa do Juventude ontem, né? Ah, é verdade. Colaborou com o orçamento, né? É verdade. Eu duvido que tenha sido o Bicho Dobrada. Ficou mais um... Porque só se o Bicho Dobrada era 20 pila e um garaná sem gasto, porque isso não existe. Bicho Dobrada, e outra, queriam muito ganhar esse jogo então, né? Que a Carol tá aí minimizando um pouco, 2x1 do Inter. Mas se queria... Queriam muito... Bicho Dobrada. O Bicho Dobrada era certo que o Juventude não ia vencer hoje. O Juventude adora perder quando o outro time tá em crise e todo mundo diz não. No nosso grupo aí, bola, microfones, o meu Pix tá... Esse eu tomei de memória. 93, 96, 2000 e 2013. Os quatro títulos do Cruzeiro. Pode ser. Acho que é isso. 93 contra o Grêmio. Eles ganham 16. Eles tiram o Grêmio na semifinal de 17. Aí no 2000 contra o São Paulo de virada. E em 2003 o... Isso aí. Pode ser. Não, pode ser. Não, pode ser. Eu não fui contigo. Eu vou arrascar ainda. Eu te avisei. Não, não, é que... Eles tiram o Grêmio em 2017. É que eu me lembro... É que eu me lembro que eu dei uma riada nesse programa, porque quando o Cruzeiro ganhou, eu falei assim, cara, vamos fazer o que com aquelas camisas de rei de Copas agora? Eu erro também. Tá, bota o Aurelê, falando sério, ontem, mais do que qualquer coisa foi uma vitória psicológica. Parabéns então ao ex-rei de Copas. Ah, o ex-rei de Copas.